Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Enfim, hoje a gente vai ter uma live especial, uma live um pouco bizarra. Eu vou... e hoje eu vou jogar chadrez aqui ao vivasso. Só que a gente vai adicionar um desafio. Porque eu vou tentar, na maior parte do tempo, falar sobre ciência. Então a ideia é que eu ou esteja procurando notícia sobre ciência enquanto jogo, ou eu esteja falando, de preferência, notícia de ciência enquanto eu jogo. Então vai ser divertido, vai ser caótico, vamos ver no que vai dar. Próxima notícia que eu separei aqui, que parece interessante, é que cientistas identificam proteína que restringe a replicação do SARS-CoV-2. Eles fizeram uma cultura de células do pulmão, que revelou um importante mecanismo proporcionado pelo receptor RIGI. Vou chamar de RIGI daqui pra frente. que pode fortalecer a nossa resposta imunológica contra o coronavírus. Interessante. Bom, não é surpresa pra ninguém que a pandemia é uma das principais prioridades que a ciência tá tendo no mundo inteiro nesse momento. Você tem gente no mundo inteiro investigando maneiras, tanto de combater o... perdão, tanto maneiras farmacológicas, né, pra assim dizer, tipo um remédio, uma vacina, quanto maneiras de a gente fortalecer os nossos mecanismos de defesa contra a infecção do vírus. Pesquisadores lá do Japão, eles identificaram essa proteína que reduz a replicação do coronavírus em células pulmonares de seres humanos, né. O que pode fortalecer a resposta imunológica contra esse agente infeccioso, né, do negócio. É uma equipe da Universidade de Hokkaido. Foi publicado no Nature Immunology, que também é uma filial do grupo Nature, que, obviamente, trabalha com imunologia. Legal, esse avanço, ele vai ajudar não só a questão de Covid, aparentemente, mas também pessoas que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um problema de pulmão que dificulta a expiração e é, inclusive, um fator de risco pra Covid-19. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela engloba tanto uma bronquite, quanto um enfisema, aparentemente. É o que diz aqui na matéria, eu particularmente não me recordo 100% disso. Eu lembro que eu já estudei DEPOC na escola, na faculdade, né, mas... Os pesquisadores, eles realizaram testes em cultura de célula pulmonar, né, células... Todo nosso corpo é feito de células, nossos órgãos, etc. E cada órgão tem um tipo celular específico. E a gente pode cultivar essas células em laboratório. A gente coloca elas numa plaquinha ou uma coisa assim específica pra isso. Dá todos os nutrientes que ela precisa. Dá antibiótico pra ela não ser infectada com agentes estranhos, etc. E você consegue ter essas células pra trabalhar o quanto você quiser dentro do laboratório. E eles fizeram isso com células pulmonares, que contém uma proteína, a RIGI, né, a RIGI. E essa proteína, ela faz parte dos grupos, do grupo de receptores de reconhecimento de padrões. Não conhecia essa classe. Como sugere o nome, esse conjunto A, ele reconhece micróbios no nosso corpo e desencadeia respostas imunológicas contra ele. Então, é um receptor que tem um papel imune muito importante. Aparentemente, a RIGI, ela já era conhecida por ser capaz de detectar alguns vírus de RNA. Não é a função dela, ela é feita não, né, porque nada é feito. Mas ela surgiu por evolução, principalmente pelo que eu entendi, pra detectar micróbios, bactérias. Mas ela também era capaz de reconhecer, detectar alguns vírus de RNA, como o vírus da gripe, por exemplo. E esse estudo, então, já sabia que ela tinha essa função de, talvez, detectar e deflagrar uma resposta contra vírus. Mas o que esse estudo trouxe de novidade foi perceber que ela também faz isso e, portanto, suprime a multiplicação do SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19. O único problema foi que esse mecanismo não persistiu em duas amostras de células coletadas de pacientes com COVID-19 que também tinham a DEPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E depois de cinco dias, já foi possível detectar a replicação do vírus de novo nessas amostras. Para contornar a situação, os cientistas utilizaram a teritoína, que é um ácido que regulou a expressão da proteína da RIGI nas células dos pacientes com DEPOC. Interessante. Então, eles descobriram que esse ácido, ou imagina que isso já era sabido, na verdade, mas enfim. A frase que ele diz aqui é, um dos pesquisadores. Descobrimos que os níveis da proteína de RIGI podem ser significativamente regulados de uma maneira dependente da dose após o tratamento com tretinoína, esse é o nome, na verdade, nessas células derivadas dos pacientes com DEPOC. Então, aparentemente, é uma descoberta, é uma novidade mesmo dele. Os estudiosos acreditam que a RIGI, ela diminui a replicação do coronavírus por causa de um elemento estrutural que essa proteína carrega, esse receptor carrega, chamado domínio de helicase. Esse domínio, ele interage com o material genético do SARS-CoV-2 e bloqueia uma enzima que é responsável, dentro da célula, por tirar cópias do vírus, que é a polimerase. A polimerase, ela se atende de vários tipos, na verdade, e ela é utilizada pela maquinaria da nossa célula mesmo, para, por exemplo, replicar DNA e etc. Só como o vírus, ele também é feito de material genético, de RNA no caso, o vírus, ele faz isso, ele sequestra as coisas de dentro da nossa célula para utilizar em favor dele. E, aparentemente, essa proteína, a RIGI, ela impede que o vírus venha a fazer isso, o que é bem interessante. E daí você meio que sabota a capacidade do vírus de roubar os próprios mecanismos do seu corpo. E, portanto, você sabota o ciclo de vida desse vírus. Achei isso bem legal. É um trabalho super preliminar. É o tipo de trabalho que a gente não pode confundir e achar que, tipo assim, achamos um tratamento para o coronavírus, por exemplo. Não. Isso é um mecanismo de base que pode ser extrapolado no futuro por umas coisas super legais, mas a gente não sabe ainda. Então tem que tomar cuidado com isso também. Fiz merda. Tá, tudo bem. Parabéns, seu animal. Você jogou fora um jogo ganho. Com um movimento errado. E agora ele tem que tirar o rei, que é cheque. Pego a torre dele. E estou ganhando. Novamente. É só eu não fazer merda. É só eu não fazer besteira. Não colocar minha rainha em risco sem necessidade. Que vai dar tudo certo. Perdeu o bispo também. Agora eu só tenho que tomar cuidado, porque eu não sou muito bom de dar mate com rei e rainha. Então eu tenho que tomar cuidado para eu não acabar forçando um empate na partida, por acidente. Aí, eu fiz merda. Parabéns, seu animal. Acho que isso é um bom ponto para a gente terminar, né, meu povo? E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras. Todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico arroba gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.